Olha, eu não sei responder, porque eu vou responder com uma resposta clássica. O futuro a Deus pertence. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ele está tratando de fazer o que pode para conseguir, tendo que lidar com uma situação política gravíssima, que é o pior congresso da história do Brasil. Bota pior nisso. E olha que os congressos sempre foram, pelo menos, de muito tempo para cá, muito ruins. Não é fácil, porque ele tem que lidar com o congresso, tem que aprovar, tem que ter maioria, tem que fazer política, e uma política que é muito bagunçada no Brasil, olha, 30 e poucos partidos políticos, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe, isso não são partidos, são cooperativas de deputados, são clubes que as pessoas se acertam. Claro que tem os partidos maiores, mas os partidos, tirando alguns poucos partidos, os partidos não têm, a população vai dizer, qual é a diferença entre o PR, o PL, o PSC, ela não sabe, é impossível para ela. Tanto que as pesquisas mostram o seguinte, um, dois, três anos depois, as pessoas sabem quem votaram para o prefeito, para o governador, para o presidente, ou seja, nas eleições majoritárias. As eleições proporcionais, câmara dos vereadores, deputado estadual, deputado federal, as pessoas não sabem. 90 dias depois, 100 dias depois, já não se lembram direito o que eu votei, porque o meu tio pediu, a minha sogra, não sei o quê. É uma coisa, por quê? Porque é feito para não funcionar. Aqui entre nós, é uma forma de tentar construir um freio, um cabresto, para que não haja mudanças. A constituinte no Brasil, ela fez uma coisa extraordinária, mudou muito o Brasil, entre muitas coisas boas que ela fez, que foi a aprovação do voto da analfabeta. O impacto disso na política brasileira foi monumental. Primeiro, o analfabetismo caiu de uma forma consistente. Segundo, o que que acontece? Nas eleições anteriores ao golpe militar, nas últimas eleições para a presidência, o Jânio foi eleito, votaram 17% dos brasileiros. Foram as urnas, não é inscritos, foram as urnas. Na eleição do Collor já eram 40 e poucos. Na eleição do Lula, da Dilma, era 54, 55. Isso significa o quê? As eleições vão se definir em função dos grandes problemas das multidões. E tendo dois turnos na eleição majoritária, é o povo quem faz as alianças na questão do segundo turno. Claro, os políticos organizam e tal, mas se o povo não entender, passa por cima. Então, nós temos um sistema altamente funcional nas eleições majoritárias e um sistema inteiramente desfuncional nas eleições proporcionais, que acaba sendo usado depois para tentar controlar, seja o governador, seja o prefeito, seja o presidente da república. Então, é um problema muito complexo, não é simples. Agora, acho que o Lula está procurando, vamos dizer, botar em prática aquilo que ele defendeu e que fez com que ele ganhasse as eleições. Eu acho que ele vem conseguindo fazer uma disputa de agenda e isso vem dando certo. Várias questões que estão colocadas aí, a questão de que tem que... os juros do jeito que está... Isso é um absurdo. Esse é um grande empecilho, não é? Não, é um empecilho monumental, mas você pega a questão da inclusão social, programas sociais, você ter direitos democráticos, combater a questão do descalabro no meio ambiente, combater a extinção indígena, uma série de coisas ele vem fazendo. Ao mesmo tempo, colocar o Brasil de novo no cenário internacional, ele vem fazendo, mas não vai ser uma coisa fácil. E é o seguinte, se ficar o Lula sozinho, só com os políticos, é ruim para ele. Ele tem que ter apoio da sociedade. E não adianta a sociedade olhar para o teto e depois querer botar a culpa, ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Tem que ver se a sociedade se mexe. Mas eu acho que até agora ele está indo bem, mas não vai ser fácil.